D-D-D-D-GLT Meu piru é de serro, meu piru é de serro Vou socando na poteca, vou soçocando Na poteca, vou soçocando Na poteca, sou cano, que nem marpeão Sou cano, que nem marpeão Sou cano, que nem marpeão Depois do baile, que porra de beco O vão bater lá no meu barraco Depois do baile, que porra de beco O vão bater lá no meu barraco Eu bato de doençaco Min Janos D-D-D-GLT planilha Vou late Eu bato de doença Coastal Acho que assim Porra recoltou Eu nero Eu não abuto Eu bato de doença Corda Ó Convidamento Misaste TTGLK Meu Piu é de Cervo Eu sou que é consegue Na parte eu sou sobe Eu sou que sou eu Eu sou que na parte eu sou te E no場 regional Eu sou que mais você Depois do baile, que porra de beco O vão bater lá no meu barra Depois do baile, que porra de beco O vão bater lá no meu barra Eu que bato de doer o saco Atua com o cerdo agora Atua com o cerdo Obrigado.